Olá, bom dia pra você. Seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Record. Milicianos e traficantes são alvo de mais uma operação da polícia em três comunidades do Rio. E o ano começa com queda na inflação. A conta de luz ajudou a baixar o índice. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento para Desco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Uma pessoa morreu e sete foram presas durante uma operação da polícia civil na zona oeste do Rio. Policiais entraram em três comunidades de senador Camará. Bom dia, Felipe Batista. E quem era o alvo? Oi, Janine. Muito bom dia pra você e bom dia a todos. Olha essa ação da polícia. Buscava um grupo que atua como milícia, mas que, veja só, também tem o apoio do tráfico de drogas na região. Hoje cedo, a chamada Narcomilícia sequestrou dois ônibus, uma van e um caminhão para criar essas barricadas que vocês veem aí. E, é claro, dificultaram o acesso dos policiais até o interior da comunidade. A polícia também descobriu um depósito de carros de luxo. Ao que tudo indica, eram roubados e onze deles foram recuperados. Durante a operação que ainda acontece nesse momento, a polícia encontrou até um cemitério clandestino. Janine. Obrigada, Felipe. A conta de luz mais barata fez a inflação recuar em janeiro. É o menor índice desde agosto do ano passado. Olha só, segundo o IBGE, a inflação fechou o primeiro mês do ano em 0,25%. Além da energia elétrica, que caiu 5,60%, as passagens aéreas também ajudaram a assegurar a inflação. Em janeiro, a queda foi de quase 20%. A produção industrial fechou o 2020 com queda na maioria dos locais pesquisados pelo IBGE. Das 15 regiões, 12 tiveram queda. A maior delas foi no Espírito Santo, quase 14%. Em seguida, vem Ceará com queda de 6% e São Paulo com recuo de 5,7%. Na média nacional, a produção industrial caiu 4,5% no ano passado. A partir de hoje, quase 9 milhões de trabalhadores do setor privado e público já podem sacar o abono do PIS-PASEP. O pagamento é para quem nasceu entre março e junho. Bom dia, Daniela Salerno. E até quando esse saque pode ser feito? Bom dia, Janine. A você e a todos. Até 30 de junho. Nessa etapa do calendário, mais de 7 milhões de trabalhadores da iniciativa privada têm direito a receber o PIS e mais de 1 milhão ao PASEP. Quem não tiver conta na Caixa vai receber pela poupança digital. As contas foram abertas automaticamente e o dinheiro todo pode ser movimentado por um aplicativo chamado Caixa Tem. Janine. Obrigada, Daniela. E olha só, sabe aqueles pesquisadores da OMS que são na China? Eles afirmaram que é improvável que o coronavírus tenha sido criado em laboratório. Boa tarde, Ana Paula Gomes. E que já poderia, inclusive, estar circulando em outras regiões, né? Bom dia para você, Janine. E isso, circulando fora de Wuhan, o lugar onde foi identificado pela primeira vez, a equipe segue na China em busca de informações. Aqui na Europa, o Reino Unido pode passar a exigir dois testes negativos para os viajantes, um na chegada e um 15 dias depois. Lá no Reino Unido, no final de janeiro, quase metade das mortes foi provocada pelo coronavírus. Janine. Nossa, que horror. Obrigada, viu, Ana Paula? Começa hoje, nos Estados Unidos, o julgamento do segundo impeachment do ex-presidente Donald Trump. Nessa primeira etapa, oito promotores têm três dias para apresentar os argumentos do processo. Donald Trump é acusado de ter incitado apoiadores na invasão do Capitólio em janeiro. E se for considerado culpado, o ex-presidente pode perder os direitos políticos. O motorista sobreviveu após cair de uma altura de 21 metros, também nos Estados Unidos. Olha só as imagens de um circuito interno que mostra o momento do acidente Jesus. O motorista perde o controle, ultrapassa a barreira de segurança e cai de uma rodovia muito alta. O homem que estava no volante foi retirado do carro com a ajuda de testemunhas. Ele foi levado ao hospital, estava consciente e, vejam só, não sofreu nenhum ferimento grave. Que sorte, hein? Chega o fim dessa edição, eu volto logo mais com informações do Brasil e também do mundo. Eu espero você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto